Vai soltar o Lula também depois? Vai, vai, vai. A Lula é, mano. E o Aécio? Vai! A STF não presta pra nada, fecha aqui lá. É uma vergonha, rapaz. Deu cinco reais o mais, eu não. Senhoras e senhores, por gentileza, por favor, permaneçam sentados com o cinto de segurança afivelado, os equipamentos eletrônicos devem estar desligados, por gentileza. Obrigado. É uma vergonha do Brasil, mas do processo, sabe? Não, não do processo não, foi cagado. Ele saiu do jogador de palma, por favor, sabia que você viu. Vergonha do país. Tem que ter vergonha, rapaz. Senhoras e senhores, eu comandante, por gentileza que mantenha sentados com o cinto de segurança mas a gente vai parar a aeronave aqui numa posição remota e aguardar a presença da Polícia Federal, pra resolver qualquer diferença que possa estar. Vamos fazer uma coisa errada, vamos sair de esporta. Sobordo. Senhoras e senhores, por favor, mandem uma ordem a bordo da aeronave, pela atenção e compreensão dos nossos filhos. Que vergonha pra família! Olha a palavra aí indo pra casa, hein! Que vergonha pra família brasileira! E aonde, rapaz, já que a tua mãe não é? Precisa de polícia federal? Tá fazendo coisa errada? Precisa de polícia? Presidão é de polícia, um homem público, todo mundo paga teu salário, rapaz. Tem que tomar vergonha. Fora Gilmar! 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 Já demorou, seu Gilmar, já demorou. Fora Gilmar! Bacisa de polícia, rapaz! Isso é vergonha! Sabe que tá fazendo merda! É vergonhoso! Tem cinco reais o vale de transporte pra soltar meu cinto aqui. Ai, tá miserando! Dois mil! Dois mil! Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Não, pra soltar meu cinto aqui! Imagine pra família, que vergonha! Essa caneta é silêncio, nós é autoritário. É verdade. Fala lá, que ele fala aqui é só desabar. Pra soltar meu cinto, tem três canais de cara, por causa do ganho. Amém! Olha, se caralho, depois de muito medo, cidadão! Calta pela caneta! Tinha que honrar a caneta que você tem, rapaz! Não tem medo, não. Nós somos seres humanos maravilhosos. Cidadão de bem também, ao contrário dos vagabundos que você solta. Vagabundo é a situação, viu? É, exatamente. Não sei, irmão, você queria ser o cara, rapaz! É um hóspede! Que feio, hein? Tá com medo! Além de fazer os comentários, a resposta tem maior. E assim, eu vou pegar os vagabundo. AJAZ!